Muito bem, Heavy Box novamente no ar para falarmos de uma banda chamada Closer End, muito perto do fim, ou fechando o fim, como queira. Bom, essa banda formada na Bahia é uma banda que tenta atirar para tudo quanto é lado. Tem alguns momentos que eles parecem uma coisa mais de pop punk, Bad Religion, Offspring, alguma coisa assim. De repente vem um vocal muito gutural, depois eles estão em uma pegada mais Heavy Metal, tentando fazer alguma coisa mais progressiva ou muito bem trabalhada. Depois vai para uma coisa mais pesadona, tradicional, com guitarras distorcidas, um meio Groove Metal. Então é uma banda que tenta várias coisas diferentes, ainda sem poder dizer exatamente qual o caminho deles. Na minha opinião, eu acho que eles se dão melhor quando eles fazem uma coisa mais pesada, tradicional, sem querer inventar muita técnica e sem colocar vocais guturais. A minha praia não curto muito esse tipo de vocal. Vou colocar para vocês aí dois trechinhos de algumas faixas do A Closer End, que é formado pelo Léo Roy, o Júlio Nicuri e Paulo Monteiro. Então vamos primeiro com a faixa Caus Within, com a Closer End. A Closer End, que é formado pelo Léo Roy, o Júlio Macri, o Júlio Macri, o Júlio Macri. Então vocês viram aí a mistureba, um pop punk e de repente um vocal death metal. Lembrando então que a banda foi formada lá em 2009, em Salvador, na Bahia. E tem essas misturas aí, meio experimental, meio pop punk, meio heavy metal. E a gente vai então agora para uma outra faixa, que é a que eu achei a mais legal da banda, que chama-se Domínio Subconsciente. Música 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 Então tá aí, Domínio Subconsciente cantando em português, o A, C, E ou A Closer End, você vai encontrar então, tanto nas siglas, a ponto, c ponto, e ponto, como A Closer End, a banda lá de Salvador. Que toca esse metal, que toca esse metal mistureba, né? Horas mais pro hardcore, horas pro metal com vocais guturais, e assim vai. Minha sugestão é que, se eles vão misturar, que continuem assim, misturem. Mas eu acho que, na minha opinião, mil de opinião, eu acho que eles se dão melhor, né? Quando eles fazem uma coisa mais tradicional, às vezes misturar demais, acaba perdendo um pouco aí a coesão do som, precisa tomar um certo cuidado quando a gente faz esse tipo de mistura musical. É isso aí, então esse aí, essa foi a banda A Closer End, e a Heavy Box fica por aqui. Música Música